Oi meu amigo minha amiga, neste vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer vaso de cimento e antes de começar o vídeo meus amigos, deixe seu like para ajudar o canal a crescer e se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva, você será muito bem vindo o nosso canal terá muitos vídeos como este e muitas ideias legais estarei passando para vocês ah, e não se esqueça, ative o sininho para não perder nenhum vídeo do nosso canal vou fazer o vaso com garrafa de kiboa, de 2 litros com a calça jeans velha e para cortar a garrafa de kiboa, vou cortar bem por essa marca que está em volta da garrafa oi 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 o oi 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 o 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 tamanho de 38 centímetros por 18 centímetros que vai dar certinho aqui em volta na garrafa petio ó ó ó vai sobrar uma partezinha pra me dobrar aqui ó que eu vou dobrar aqui ó que vai ficar certinho a borda do vaso ó ó ó ó ó ó ó e pra fazer a massa aqui vou utilizar um baldinho de 3 litros e meio aqui vou fazer meio baldinho de cimento cimento puro ó ó Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto